e hoje eu vou mostrar para vocês aí uma dica bem bacana tá porque se você ativar o recurso que eu vou mostrar aqui hoje seu xavi vai ficar bem mais potente bem mais rápido e claro também economizar bateria tá quer saber o que que é então vem comigo e aí galera até aqui quem fala é o darmos e seja bem-vindo a mais um vídeo tá bom pessoal olha só no vídeo de hoje eu não vou aparecer mas se você quiser me ver aí tá corre lá no Instagram tá aqui na tela segue a gente lá que a gente posta muita coisa bacana por lá tá bom então pessoal o recurso que eu quero mostrar para você é relacionado aos aplicativos em segundo plano e também pessoal ao cash né que os aplicativos que você vai utilizando vão armazenando no seu celular e essa função nada mais é do que um recurso que vai fazer com que seja né deletado aí o cash e também fechado os aplicativos que estão em segundo plano automaticamente tá vai fazer esse processo automaticamente Olha só vamos aqui abrir a câmera go vamos aqui abrir o gravador de tela vamos abrir aqui por exemplo o Facebook né Olha só aí né esse processo aqui que você faz automaticamente o smartphone né esse recurso que a gente vai ativar vai fazer isso automático de modo automático tá Olha só vamos aqui na opção de configurações tá você vai na no menu de configurações do seu telefone xiaomi aí você vem aqui na opção vamos aqui na opção de bateria e desempenho e aqui então você vai fazer o seguinte você vai clicar nessa opção aqui de cima você vai aqui pessoal olha só você vai ativar essa opção aqui ó limpar cache quando bloquear vai estar normalmente em nunca tá bom então você vai habilitar para mais ou menos 10 minutos tá o que que acontece aqui quando você bloqueia o smartphone todos todo o cache né que está armazenado ali temporariamente todo o cache ali que foi armazenado de algum aplicativo todo aplicativo que tá aberto em segundo plano vai ser deletado tá ele vai apagar o cache vai fechar os aplicativos que estão abertos em segundo plano eu vou aqui deixar em um minuto e vamos aqui abrir alguns aplicativos só para você ver só para você ter noção tá bom vamos aqui olha só abrir aqui o pixart vamos sair vamos abrir aqui por exemplo o câmera go né vamos abrir aqui o gravador vamos abrir aqui por exemplo o Instagram tá bom Instagram vamos abrir aqui por exemplo o Google do né certo vamos aqui abrir o gerenciador de arquivos certo olha só o tanto de aplicativo que já tá aberto aqui que que acontece aqui quando eu bloqueio o smartphone né após um minuto que eu for utilizar novamente né se passar um minuto sem eu pegar no smartphone né com a tela bloqueada aqui ele vai deletar automaticamente aquele cache né que foi armazenado dos apps que eu utilizei e também os aplicativos que estão abertos em segundo plano então pessoal passou um pouco mais de um minuto aí e agora né vamos aqui desbloquear o celular olha só celular bloqueado vamos aqui desbloquear e aqui agora vamos no menu aqui né de multitarefa cliquei olha só só deixou os aplicativos essenciais aqui do sistema tá tipo gerenciador gravador e segurança os outros aplicativos foram aí fechados tá e também o o link cache dos aplicativos né que foram acumulados foi também apagado tá então é dessa forma que funciona esse recurso liberando espaço liberando cache e deixando aí o teu celular bem mais rápido tá e também é claro consequentemente economizando bateria já ouvi falar né que fechando os aplicativos aqui do de multitarefa não adianta nada mas se não adiantasse a chave não colocaria né essa função aqui na miwai tá bom e aí o que que você achou do vídeo se gostou deixa um like aqui para gente que assim que eu sei que vocês gostaram tá se não gostou deixa o like também dislike não vale aqui tá bom então fica por aqui forte abraço e até o próximo vídeo